Olá, confrades. Esperamos que vocês estejam vivendo bons momentos e que o poder de atenção, o poder da observação passiva não reativa, esteja se tornando cada vez maior, produzindo essa imunização ou enredamento adulterante das manifestações do fluxo mental, emocional e sensorial. Nós gostaríamos de convidar você, que houve esse áudio aqui, para que no nosso canal, no link comunidade, nós criamos uma enquete onde nós estamos estudando essa questão da experiência de cada confrade que chega aqui nesse canal. Então nós estamos perguntando se o confrade, se ele já teve uma experiência da crise iniciática do absurdo, que a sociedade chama de depressão, síndrome de pânico, seguida da experiência de um vislumbre do estado incondicionado de ser, que aí a sociedade chama de graça, vinda do Espírito Santo, despertar espiritual, tem vários nomes, tá? Nós aqui nós damos o nome de um vislumbre fugaz do estado incondicionado de ser. Ou se o confrade só teve a experiência da crise de depressão e que acabou superando ela, voltando à normalidade do estado anterior à crise de depressão, sem conhecer o estado incondicionado de ser, sem ter uma pequena amostra grátis desse estado, que é o estado natural nosso, antes dos implantes sociais. Nessa pesquisa, houve um confrade que colocou para nós qual seria a vantagem de experimentar esse estado, que é um estado extasiante e que a gente não encontra palavras para poder apresentar para outros confrades o que viria a ser esse estado. A resposta para mim é muito simples, você não pode buscar por algo de uma qualidade suprema se você não sabe da existência disso. Nós compartilhamos socialmente de uma ilusão que é achar que o estado natural de ser nosso é esse estado dominado pelo pensamento constante e por essas emoções inquietantes durante o dia. Quando você tem a experiência fugaz, forma de vislumbre do estado incondicionado de ser, você passa a conhecer uma qualidade de ser que não existe nada dentro desta sociedade que possa se equiparar a um milésimo, a um nanosegundo do que é essa qualidade de ser, do que é o estado de quietude, de paz, de centramento, de integração, de dissolução dessa entidade pessoalista que se vê separado de tudo. Não dá para falar o que é esse estado de integração, de ausência total de um senso de eu. Então se você não tiver essa experiência, vai passar a vida inteira achando que o normal é esse estado em que você precisa ficar se controlando para não estar reagindo às várias manifestações internas e externas. E se o indivíduo não vivencia isso, é óbvio, ele nunca vai despertar para buscar o restabelecimento disso que ele viveu no momento de vislumbre e que agora não há nada nessa existência que pode dizer que isso aí é falso, não há nada na existência que possa apresentar que há algo superior a isso que foi vivenciado nesse estado de vislumbre. Então é de suma importância ter essa ocorrência, senão o indivíduo só tem dois parâmetros para ele, o estado normal anterior à crise de depressão e o estado de depressão. É óbvio que entre o estado de depressão e o estado de normalidade que levou a ele a esse estado de depressão, ele vai ficar só com essa percepção. Então é muito importante a ocorrência desse vislumbre. Como a gente já colocou em alguns áudios, existem literaturas, antologias que apresentam sobre essa realidade do êxtase. Mas ler sobre o êxtase dessa amostra grátis, vamos dizer assim, do estado incondicionado de ser, também só acaba dando mais conteúdo para a mente. Por isso que nós achamos que é muito importante o indivíduo ter uma experiência dessa. se o confrade ele não experimenta esse vislumbre do estado incondicionado de ser, ou seja, desse estado de ser que não tem afetação desse fluxo mecânico e não solicitado de inquietantes pensamentos, emoções e sensações, ele acha que a realidade de ser é esse estado oscilante de humor. É essa identificação de si mesmo com o próprio corpo, com a própria mente, com a própria emoção e com as próprias sensações. Quando o indivíduo tem essa experiência, ele passa a compreender o que é que as pessoas querem dizer com pensar fora da caixa, viver fora da matrix. Ele identifica que tudo aquilo que ele foi condicionado a acreditar que é real, que é a realidade cotidiana, ele percebe a grande ilusão que é isso que sempre acreditou ser a realidade. E é óbvio que é muito difícil de você comunicar isso a todos aqueles que estão vivendo dessa compartilhada ilusão socialmente implantada. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Tchau! 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 Tchau!